A cultura ganhou no dia 26 de agosto de 1941 um ícone da literatura infantil juvenil. Neste abençoado dia nasceu em Caratinga Marilene Pereira Godinho Soares, a nossa Marilene Godinho, que comemorou recentemente 40 anos de caminhada literária. Marilene é formada em espanhol, graduou-se em Letras pela Faculdade de Filosofia de Caratinga, hoje Centro Universitário de Caratinga. É integrante da Academia Caratinguense de Letras e da Academia Feminina Mineira de Letras. Marilene Godinho é uma escritora completa, contista, cronista, poetisa e crítica literária. É também cantora, professora, compositora. Ela é mulher festiva e festeira. Marilene Godinho é nossa. Além de ter seus livros lidos nos mais diversos pontos do país, nossa Marilene brinda Caratinga e região através da expressiva atividade intelectual e artística. Como água de mina que não para de jorrar, nossa escritora não se cansa de escrever e publicar as suas obras para a nossa alegria e para o orgulho da nossa cidade e para o enriquecimento cultural do nosso país. Com ela, todo o lançamento de livro é uma festa. Uma mulher especial, arrojada, corajosa e simples. Simples, face à importância de sua produção literária e do que ela representa para a cultura e para o conhecimento. Não apenas para a Caratinga e região, mas para o Brasil. Uma mulher que escreve, ensina, incentiva, canta e encanta. Encanta a todos os que com ela convivem. Marilene é cidadã honorária de Inhapim e de São Domingo das Dois. Detentora de vários troféus, comendas e títulos distintivos. É também uma artista premiada, sendo vencedora do Festival da Canção de Raul Soares, do primeiro concurso de contos de Viçosa e do Prêmio Nacional de Poesia Cora Coralina da Bahia. Ela homenageou muita gente, festejou muitas datas e alegrou muitas noites dessa cidade. Penso que já está na hora, mais do que na hora, de Caratinga prestar o devido tributo à grande escritora brasileira, Marilene Godin. A festiva e festeira Marilene, para si própria, não cobra, não solicita e possivelmente nem queira uma festa. Mas não posso deixar de registrar que ela merece mais do que uma festa. Ela merece receber uma justa e sincera homenagem da terra que tanto ama e que tanto bem representa em todo o Brasil. A você, Marilene, o nosso carinho e o nosso reconhecimento. Música 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 Música